A família conta que se sentiu intimidada já no julgamento que aconteceu na semana passada. A todo momento ele estava encarando a gente, intimidando, a gente via que a todo momento ele estava olhando com ódio. Então assim, a gente já sabia que isso ia acontecer, por isso que no júri mesmo, no dia do júri a gente falou, ele tem que voltar para o presídio imediatamente. O advogado Adelúcio Lima Melo foi condenado a 27 anos de prisão por ser o mandante da morte do também advogado Hans Brasiel da Silva. O crime foi em 2020 e teria sido motivado por uma disputa por clientes em Aruanã. Ele teria se incomodado com a chegada do concorrente da área criminalista na cidade. Na sentença de condenação, o juiz determinou que Adelúcio não poderia recorrer da decisão em liberdade. Tudo foi caminhado, foi avisado por diversas vezes e mesmo assim não foi tomada a providência possível para que ele não fugisse. Hans sofreu a primeira tentativa de assassinato em 2018. Em 2020 foi concluído dentro do escritório dele. A polícia prendeu no dia seguinte a dupla que cometeu o crime, formada por um homem e um menor de idade. Em depoimento, o maior disse que receberia 7 mil reais para executar a vítima e chamou o menor para participar. Após investigações, o advogado Adelúcio Lima foi apontado como mandante e foi detido. A diretoria-geral de polícia penal informou que Adelúcio estava numa sala destinada a advogados na casa do albergado. O privilégio era por conta da profissão. Ele deveria seguir para o presídio depois do julgamento, mas fugiu no último domingo, depois de sair pela janela. Essa foto mostra por onde ele teria escapado. O pai de Hans teme pela segurança da família. Ele teria pedido ajuda quando o filho foi ameaçado e diz não ter recebido. Agora, voltou a buscar proteção e novamente não foi atendido. Sofreu a tentativa de homicídio. Eu peguei ele, trouxe ele para a Goiânia. Fui na Secretaria de Segurança Pública pedir. Ninguém nos ouviu. Hoje eu fiz o mesmo trajeto, o mesmo filme de horror. Está passando na minha cabeça novamente. Só que, infelizmente, sem meu filho. A família pediu a divulgação da imagem de Adelúcio, com duas aparências, e também das tatuagens para ajudar a identificar. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190 e também pelo 197. O pai questiona a atuação do OAB no caso. A OAB de Goiás não tomou posição nisso aí, como não vai tomar. Até hoje tem NERTE. A gente pensou que depois que o júri passasse, a gente ia pegar essa camiseta e guardar. Só que, mais uma vez, depois de quatro anos e quatro meses, a gente continua aqui utilizando essa camiseta.